Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Ciência e Existência. O crescimento industrial no sul do estado do Rio, com o aumento do número de empresas automobilísticas, por exemplo, tem potencializado o papel da Faculdade de Tecnologia da UERJ em Resende. A unidade acadêmica vem realizando parcerias para o desenvolvimento de projetos e capacitação profissional. O objetivo agora é criar um Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em apoio à implantação de um parque tecnológico na região. No programa de hoje eu converso com o professor e vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da UERJ Resende, Bernardo Bastos da Fonseca, o aluno e técnico do Laboratório de Mecânica, Amir Marassi, e conosco o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da UERJ, deputado Valdeck Carneiro. Muito obrigada pela presença de todos e sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu começo a nossa conversa com o professor Bernardo, vice-diretor da FAT, como é conhecida a faculdade. Professor, conta um pouquinho para a gente da criação da Faculdade de Tecnologia em Resende, da UERJ em Resende. Como é que foi a transformação dessa unidade acadêmica nessa região lá em 2007? Já temos mais de 10 anos aí da inauguração. Obrigado, Priscila. A UERJ veio aqui para o Sul Fluminense, na verdade começou lá em 1995, como uma extensão de um departamento da UERJ Rio, da área de engenharia. E aí, em 2002, foi criada a Faculdade de Tecnologia, a nossa unidade, que aí a gente passa a ter uma certa independência e algumas características específicas. E aí, em 2007, a gente recebeu a doação da empresa Kodak, onde funciona o nosso atual campus. A empresa, a Kodak, ela possuiu suas instalações no polo industrial, ali na Dutra, o atual polo industrial, onde tem outras empresas, até empresas automotivas, empresas siderúrgicas, metal mecânica. E a gente se instalou em 2007. E aí a gente possuiu o curso de engenharia de produção, foi o primeiro curso, com duas ênfases. Énfase em mecânica, em química, para atender esse polo industrial que estava se formando na década de 90, aqui na região sul-fluminense, com indústrias farmacêuticas, a gente tinha metal mecânica, a gente tinha, hoje é do Grupo Estelantes, mas era antiga Peugeot e Citroën, a própria Volkswagen Caminhões, na década de 90, para fornecer mão de obra qualificada. Então, o papel da universidade é esse também, onde está havendo desenvolvimento, tem que haver uma universidade para geração de recursos humanos. E aí agora, em 2015, a gente reformulou esses cursos e ampliamos a oferta de cursos de graduação aqui em Resente, onde a gente tem agora três engenharias plenas. Continuamos com engenharia de produção, só que plena, não mais com a ênfase, né? Mecânica e Química, e criamos o curso de Engenharia Química e também o curso de Engenharia Mecânica. Em 2015, a gente começou a ter as primeiras turmas e, a partir de 2021, 2020, 2021, a pandemia nos atrapalhou um pouco, né? Naquele momento de incerteza. Começamos a formar os primeiros engenheiros mecânicos, né? E também as engenheiras e engenheiros químicos, né? Desses novos cursos presentes aqui na região. E, professor Bernardo, cursos de pós-graduação, de extensão, também acontecem na unidade? É, temos alguns. Hoje, a gente tem quatro cursos de pós-graduação lá do Censo, né? Em especialização. Então, a gente tem na área de Engenharia de Qualidade, a gente tem um outro na área de Logística, temos um na área de Engenharia Industrial, voltado mais para a parte de Engenharia Mecânica, é um curso recente, é um curso novo, foi recém-aprovado, a gente está, pode estar autoaberto, a gente tem que formar a primeira turma e temos um quarto curso de Engenharia de Produção, com ênfase em Engenharia em Gestão Industrial, né? Esses são os quatro cursos de especialização. Temos diversos cursos de extensão no sentido de atender as demandas aqui existentes, né? Dos profissionais das indústrias, então temos cursos na área da qualidade, de computação, temos cursos voltados para a área também de sustentabilidade, meio ambiente, são assuntos que são recorrentes hoje dentro de uma demanda, tanto corporativa, demanda social também. Então são cursos que a gente vai identificando demandas, né? Ao longo do tempo, uma escuta e conversa com diversos atores aqui da região e a gente vai elaborando esses cursos no sentido de atender, de capacitar e treinar melhor os recursos humanos aqui da região. Sim. Bom, falando em cursos, eu queria escutar um pouquinho do Amir, que usufrui do curso de Engenharia Mecânica, né, Amir? Você que é aluno e técnico do Laboratório de Mecânica, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, esse dia a dia na universidade, no setor tecnológico. Certo. Eu ingressei na faculdade em 2019, fazendo vestibular, na época eram duas fases, né? Agora está com uma fase só. E logo no primeiro período meu, de faculdade, eu já entrei no Laboratório de Mecânica como voluntário. Entreguei o currículo lá, o professor analisou, gostou, me chamou para poder começar a trabalhar como voluntário. E aí, nesse período, ele me atribuiu atividades, fui desenvolvendo, aprimorando e apareceu a oportunidade de, assim que o técnico que estava na época saiu para fazer estágio, ele também era aluno, né, a vaga ficou em aberto. E como eu tinha o curso de mecânica, de técnico em mecânica, que eu fiz durante meu ensino médio integral, eu pude preencher essa vaga e, em 2020, estou até hoje lá. Em que que você atua? Como é que é no laboratório, né? Você atua em que setor e quais áreas especificamente? Então, o nosso laboratório, ele tem diversas áreas de atuação, né? O professor, ele é principalmente focado na área térmica, mas também com ênfase em dinâmica veicular, hidráulica, de alta pressão, de baixa pressão, pneumática industrial, né? E também fazemos análise de, de projetos, temos projetos extensionistas junto com o Sindicato Rural de Resende, um projeto muito legal, o Erge do Campo, em que nós levamos soluções para os produtores rurais, principalmente de baixo custo, justamente para atender o maior número de pessoas possível. E fontes renováveis, também trabalhamos com as fontes renováveis hoje, que é um mercado muito crescente no desenvolvimento do país. Deputado, a gente vê com essa fala do Amir, né? A capacitação, a especialização intensa que eles passam, né? Contribuindo ali para a região sul do Estado. Essa parceria, a gente vê dentro da Alerj, né? A movimentação dos deputados para destacar o potencial da região sul, né? Com muitas empresas vindo para cá. É bacana ver que há essa união da tecnologia para atrair mais empresas, né? Então, eu primeiro gostaria de dizer como é bonito ver a consolidação deste programa Ciência e Existência, como veículo que ajuda a divulgar a produção científica e tecnológica no Estado do Rio de Janeiro, nas diferentes instituições, nas diferentes regiões do Estado. Hoje, a gente está tendo, por exemplo, a oportunidade de conhecer um pouco melhor uma experiência de interiorização bem sucedida, feita pela UERJ, no município de Resende, no sul fluminense, através da nossa Faculdade de Tecnologia da UERJ, que já faz 15 anos agora, já como faculdade, né? A experiência começou antes, mas enquanto unidade acadêmica da UERJ, 2022 é o ano da debutante, né? Da faculdade como debutante aos 15 anos. Esse é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar. Em segundo lugar, eu não tenho dúvida que essas experiências como a de hoje, além de várias outras pelo Estado, em várias universidades, além da UERJ, a UENF, Norte do Estado, as universidades federais instaladas aqui no Rio de Janeiro, as quatro federais, inclusive a minha, que eu sou da UF, os institutos federais, enfim, têm experiências fundamentais para a estruturação, eu tenho insistido nisso há muitos anos, para a estruturação de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que o Estado ainda não tem, né? Nós precisamos ter um projeto estratégico, né? A partir das potencialidades de cada região e a partir também da inteligência instalada no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o Estado que tem o maior acervo de instituições públicas de pesquisa de todo o Brasil. Instituições públicas federais, instituições públicas estaduais, algumas com caráter universitário, outras são institutos isolados de pesquisa em áreas que são referências fora do Brasil, inclusive, a gente tem a Fiocruz, tem o LNCC, o CBPF, o Museu de Astronomia, tem a Pesagro, tem o Jardim Botânico, enfim, então, ou seja, a experiência de hoje, o debate de hoje em torno da Faculdade de Tecnologia de Resende é um exemplo, é uma amostra muito qualificada do quanto o Rio de Janeiro tem, assim, o que há de mais importante em qualquer matriz de desenvolvimento, que é a capacidade de formar quadros, a capacidade de produzir, desenvolver tecnologia e fazer com que essa tecnologia se transforme em inovação industrial, né? Modernizando a produção e dando mais qualidade ao processo de geração de bens, geração de insumos, enfim. Então, eu queria falar de como que a Faculdade de Tecnologia da UERJ Resende sintetiza esse que era, ao meu ver, o grande desafio do Estado. As pessoas costumam se referir ao petróleo, e é claro que o petróleo é uma cadeia muito importante para o Estado, tem que ser tratada com o máximo de zelo, mas, assim, é uma riqueza finita, né? Além de ser um combustível fóssil, é uma riqueza finita. A grande vantagem competitiva perene que tem o Estado do Rio de Janeiro é o parque científico instalado no nosso Estado, nas várias regiões, eu queria fazer essa observação inicial aqui. Professor Bernardo, diante da fala aí do deputado Valdeck, né? Como que está o trabalho dentro da UERJ para potencializar ainda mais o papel da universidade nessa região, com a criação aí de um centro, né? De desenvolvimento, inovação tecnológica, do parque tecnológico, que é o objetivo de vocês se firmar aí. Como que está se desenvolvendo dentro da universidade essa questão? Priscila, a gente tem trabalhado ao longo desses anos, estabelecer, primeiro, eu passo a estabelecer uma governança, a gente tem o nosso CEDIT, né? Que é o nosso Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, que foi instituído pela reitoria há alguns anos como um futuro parque, então, mas antes disso a gente tem que fazer todo um trabalho, um dever de casa, de estabelecer governança, de estabelecer todo um regimento interno e articulação com alguns atores, então a gente está caminhando para isso. E dentro desse processo a gente tem conversado com diversos atores, a gente, por exemplo, um ator que é muito importante que nós temos é a incubadora de empresas, né? Que colaboraria, que colabora, na verdade, com esse processo de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento regional, econômico, aqui na região. Então, hoje a incubadora tem trabalhado com esse centro, com esse CEDIT e a gente está tentando divulgar, né? A partir de eventos, de parcerias com instituições, a gente fechou um convênio com o SEBRAE, por exemplo, início desse ano, muito bom de educação empreendedora, o SEBRAE tem nos auxiliado no desenvolvimento e aperfeiçoamento de algumas atividades da incubadora e desse centro de desenvolvimento, né? Tecnológico, nosso futuro parque. Então, a gente está caminhando. A gente tem um longo caminho a percorrer, mas já começamos a dar os primeiros passos, né? A gente entende a importância desse ambiente de inovação e tecnologia aqui na região, que ainda não tem, né? Isso é importante destacar que não temos, mas a gente quer caminhar nessa direção. Sim, a gente vai falar mais sobre essas parcerias e sobre essa capacitação dos alunos para beneficiar principalmente a região, né? Mas a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já, já. A gente vai falar mais sobre isso aí, não sai daí, 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 O que é isso?